...enquanto ele vem pra cá, cadê ele? Cadê o irmão Jailton? Vamos aplaudir o Senhor pela vitória do Senhor, viu? A palavra mais forte! Quero dizer que aprende logo os dias da Lúcia de Oliveira Quero convidar aqui o irmão Dudemegue Figueiredo de Sabeira Diretamente de Juazeiro do Norte João Paulo Alves do Serra Eu quero que Deus se coloque em pé Pra que nós vamos amaldir A glória de Jesus A reina, a honra, a reina, a glória, a reina, a reina A reina, a reina, a reina, a reina, a reina, a reina A reina, 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 a reina Estar ali alinhado com o propósito E por isso nós estamos felizes com vocês Felizes é o momento de celebração Não só pra igreja batista do Pai dos Irmãos Mas também pela igreja batista da Graça E o grupo finalista da diretoria E por todos os irmãos que aqui estão Nos apoiando nesse momento Porque nós estamos olhando Não simplesmente pra homens Que agora são lancionados A anunciar o nome de Deus Como pastores de ovelhas Mas nós como convenção Estamos olhando para a expansão Estamos vendo Juazeiro Sendo impactado pela palavra de Deus Fortaleza sendo impactado pela palavra de Deus O Ceará Está vivenciando cada vez mais A ampliação de homens e mulheres Que estão dizendo Vem aqui Senhor Envia-me a mim Para cuidar de vidas E ver vidas transformadas E restauradas Para a glória No nome de Jesus Então nós vamos ver o Senhor Agradecer a Deus Porque também essa é uma noite De comissionamento Essa é uma noite de chamada Não é só prestigiar Os chamados Mas é uma noite de saber Que Deus te chamou Para anunciar o reino de Deus E viver Segundo o propósito do Senhor Para a glória de Jesus Amém? Pai, muito obrigado Obrigado pela grata oportunidade Que o Senhor nos concede Como igreja viva do Senhor De poder ir por toda a terra